Hoje é um fogo e brava a registrar menos ocorrências policiais em relação ao ano passado durante as operações do Natal e fim de ano. O balanço do plano ainda em curso foi apresentado esta segunda-feira pelo comandante regional Hermínio da Veiga. O comandante regional Hermínio da Veiga afirma que há a registrar menos ocorrências policiais em relação ao ano passado e considera que os cidadãos se comportaram exemplarmente durante o Natal e a passagem do ano. Conseguimos atingir os objetivos preconizados, dado que não tivemos nada digno de registrar que põe em causa o cumprimento do nosso plano. E agradecemos principalmente aos nossos oficiais e subchefes e agentes que estiveram envolvidos diretamente na execução desse plano nas várias regiões e áreas que compõem o nosso comando. Como se sabe, o nosso comando abarca a Ilha da Brava e a Ilha do Fogo com quatro conselhos. Da mesma forma também queremos agradecer à sociedade civil pelo comportamento e à Câmara Municipal, as diversas câmaras municipais, no sentido que colaboraram para, principalmente, cancelamento de algumas atividades. Hermínio da Veiga destaca apenas dois acontecimentos que mancharam a Ilha do Fogo. Que é o caso do homicídio que ocorreu no dia 12 de dezembro. Mosteiros, portanto, é do conhecimento, é do domínio público. Também com um atropelamento que aconteceu aqui na cidade de São Felipe. Na altura, ficou-se por saber, por identificar quem eram os envolvidos. Logo no final da tarde, conseguimos identificar os três envolvidos. Conheci o condutor, mais dois ocupantes. E no dia 30 foram apresentados ao Poder Judicial e também, como já se sabe, foram aplicadas como medida de equação em tradição da saída do país e apresentação periódica às autoridades policiais. Só para ter uma ideia, a nível do comando, de 30, 31 a 1, tivemos apenas três registros de ocorrência. Um foi por causa de VBG na Ilha Brava, o outro é pequenos furtos, perras de telemóveis. Alguns acidentes, mas apenas com ferimentos, dados materiais na viatura. Apesar disso, o comandante garante que não há nenhum outro acontecimento grave a registrar durante as festas. A operação continua em curso e prolonga-se até o dia 5 de janeiro.